Falou rapaziada que me acompanha aí, muito obrigado, muito valeu, valeu. Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Música de Emerson Braza e Cristian Dimitrios, Saqueia Sua, beleza? Tá aí lá maior aí pra rapaziada que tá tirando aí, beleza? Vamos lá então. Música do Lente. Fica provocando, mas eu já saquei a sua Está louca pra que dessa vez eu roube um beijo seu Veste um decote na perna, saia curta Um lindo sorriso que enlouquece É um anjo cativante e sedutor Menina desse jeito eu não posso controlar Vai pegar fogo nosso amor Quando meu corpo te encontrar Neste momento de prazer Eu vou querer eternizar Vai pegar fogo nosso amor Quando meu corpo te encontrar Neste momento de prazer Te amar E no meu paraíso quero te encontrar Pra ver esse desejo que te encontro ao seu Assim o nosso sonho se realizar Pois todo o meu carinho É só seu É só seu Vai pegar fogo nosso amor Quando meu corpo te encontrar Neste momento de prazer Eu vou querer eternizar Vai pegar fogo nosso amor Quando meu corpo te encontrar Neste momento de prazer Te amar Beleza, beleza É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.